Olá pessoal, sábado 19 de agosto, aproximadamente meio-dia, eu estou aqui no hangar do governo, estou aqui com o comandante Prado, comandante do GTA. Cadê o comandante Pinon? Já está para ali? É só para realmente dar boas notícias, confirmar que já está circulando. A equipe mista do nosso GTA, com o Graesp de Belém, do Pará, já encontrou o local onde caiu a aeronave da FUNAI. E a notícia importante que tem para dar para tranquilizar familiares, amigos, colegas de trabalho, é que a aeronave foi encontrada e os tripulantes se comunicaram com a nossa tripulação, dizendo que estão vivos, os três, e estão bem. Os maiores detalhes do resgate, obviamente, fica para a parte técnica, mas agora já saiu uma aeronave lá da área Tiriós, e vai levar aproximadamente uma hora e vinte minutos para chegar na área do acidente e está saindo uma outra aeronave, ambos helicópteros, de Belém do Pará, para fazer a redundância nesse resgate. Enquanto isso, nós estamos preparando as nossas equipes em terra para receber com médicos, toda a equipe de saúde, esses tripulantes. Mas a notícia boa é que eles estão vivos e estão bem. O comandante Pinon participou da operação, é a Mapaense. Comandante? A operação de difícil acesso local é uma área montanhosa, eles estão em um local de mata fechada, nós não conseguimos avistar a aeronave, porque quando a aeronave cai na mata, a mata fecha a aeronave. Então, o coronel Gonçalves, com um cara muito experiente, tem uma expertise muito grande, ele fez um sinal de fumaça, e nós conseguimos localizar o sinal de fumaça. Essa fumaça vem do meio da mata, e ele falou, é aqui que nós estamos. Então, eles estão bem. Ele conseguiu ativar o rádio de aeronave que está nesse sinistro, e conseguiu falar com a nossa equipe que estava em voo. A gente conseguiu achar a aeronave, graças a Deus, está todo mundo bem, e vamos agora providar o resgate deles, que é uma área de difícil acesso, mas a gente vai chegar lá. Vamos jogar, eu achei uma equipe hoje, para dormir lá, eu não sei como vai ser a situação, isso fica a critério do coronel Prado, ou ir da equipe que está vindo lá, e a gente vai dar todo o apoio para eles serem regratados bem com vida. O importante é que a missão foi muito bem sucedida, feita conjuntamente pelo nosso GTA, que é o APA, pelo Graesp, do Pará, pela Força Aérea Brasileira, e isso deu certo, são comandantes experientes, pilotos experientes, e graças a Deus, o desfecho vai ser.